Música 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 Marreco na mesa, gravando tudo, com o pendrive novo dele Música 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 Boa noite a todos. A gente passou o som agora, gente. E vocês acompanhem a gente, que a gente vai ficar parado demais, que a gente vai ficar tocando, mas o meu sonho fazendo o que vocês dão, assim, um pouquinho, né? O importante é que vai rolando a sua ideia, a gente vai mexendo, mexendo, mexendo. A gente vai mostrar que tem que ser feliz demais disso aqui, porque dá tanto tempo que a gente não lhe deu. Podemos? Então vamos agora. Vou tentar começar assim, ó. Agora vai. Libera o Vincamara aí. Libera o Vincamara, libera. Uma récordada gravando tudo, não me lembra de novo. De novo, de novo. Agora vai. Amém. Amém. E aí é o seguinte, me conta mais, me divertirão positiva, me divertirão positiva Eu joga a nozinha em cima, eu quero te matar, mas eu tô com a irmã Joga a nozinha em cima, bate na palma da mão Se vocês lembram, eu pensei que vocês caem de uma gente Sim, sim, parece até maluquíssimo O outro é peinado Sim, eu digo assim, ninguém vai saber o que tem Mas a galera tá no clima, não quer se saber A galera tá no chão, eu vou te matar Mas a vale, por isso que eu posso atender Música 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 Música